Fala família, mas o Sepulveda responde e a pergunta é do Snard Alves. E ele diz aqui o seguinte, Fala Chico, tudo bom? Me chamo Snard, sou de Apodi, Rio Grande do Norte, e estou pensando em trocar minha moto, que é uma Factor 125 2014, por uma de maior cilindrada. Veja bem, eu resido no Rio Grande do Norte e trabalho no Ceará. A distância de casa ao trabalho é por volta de 480 quilômetros, ida e volta por uma rota com trecho de serra e 550 quilômetros por outra rota sem serra. Caramba, é muito chão. Faço a viagem duas vezes no mês, ele faz duas vezes no mês a viagem, e três viagens no mês seguinte, sempre alternando. As duas rotas, aí ele fala aqui qual é a BR e tal, e ele há sete anos faz essa rota de carro, porém com a alta do combustível, meu gasto mensal com gasolina aumentou muito, e estou pensando em viajar de moto para economizar. E aí ele não usa a moto que ele tem, tá pessoal? Essa 125, ele diz aqui, ele complementa. Tenho receio de viajar na Factor 125, devido a não poder manter a velocidade de 100 quilômetros por hora constante. Não quero e não posso gastar muito na compra. Ele diz que assiste os meus vídeos de avaliação de motos, e foi aparecendo a opção de outras motocicletas, como a Crosser 150, a Fazer 250 2011 a 2014, e a Teneré de 2011 ou 2012. Gosto muito das motos Trail, porém sou bem baixo, ele diz que tenho 1,63m. Subi na Nova Alanda e consigo ficar na ponta dos pés. Na Crosser, ele já consegue fixar os dois pés no chão. Vi vários vídeos de donos de Teneré que instalam um kit com um novo link no amortecedor da Teneré para baixá-la, o que poderia fazer também. Mas ele não sabe se a moto fica dura. A Fazer 250 iria me atender bem também pelo motor, mas a minha cidade tem rua com paralelepípedos, valetas e quebra-molas. Imagino que a Fazer 250 não será nada confortável de andar na cidade. Com uma viagem na rodovia de quase 300km de volta, não sei se a Fazer é desconfortável para rodar muito na estrada. Aí eu pergunto, diante desses fatos, quais as motos mais indicadas para mim? Ou qual a moto mais indicada? O Teneré 250, e ele coloca. É alta demais, mas tem motor para pegar a BR que ele roda. Confortável, podendo rebaixar. Aí ele pensa no ano de 2011 e 2012. A Cross é 150 usada. A Fazer 250 de 2011 a 2014, que é adequada para a altura dele, mas ele tem dúvida se é macia na pavimentação ruim da cidade dele. Ou uma Fazer 150 usada. Em último caso. Enfim, o Snard, vamos lá. Você, a gente já tinha conversado no WhatsApp, e eu já tinha te dado mais ou menos algumas sugestões. A questão de rebaixar, eu queria muito focar nessa questão de rebaixar Moto Trail. E aí tanto a Teneré 250 quanto a Lander, tem essa opção no mercado de poder rebaixar. Parece que é um kit de rebaixamento que você compra no Mercado Livre, o que quer que seja. E galera, eu já vi um vídeo do Motoka 071, e o André, ele é baixinho também. Então ele tinha a Teneré, como vocês conhecem. E ele fez isso. Inclusive, acessa lá o canal do Motoka 071. É um vídeo mais antigo. E ele fez essa instalação do kit de rebaixamento da Teneré. E galera, está lá no vídeo, assistam o vídeo dele. Vou ver se eu consigo colocar no card aí. E ele não gostou. Ele não ficou satisfeito. A moto perde o seu propósito. Então é basicamente isso, Snard. Não tem propósito de você botar um kit de rebaixamento na Moto Trail. Você acaba tirando o propósito da moto, que é ter um curso de suspensão mais longo. E aí, para as pessoas que têm baixa estatura, como você, de 1,63m, Moto Trail não é a pegada. Até porque, conversando com você no WhatsApp, eu disse que é muito arriscado você tentar. Eu lembro até que você falou, poxa, mas seria interessante eu tentar, porque eu consigo ficar na ponta dos pés. E a mesma coisa que eu digo para todos vocês que têm baixa estatura, que querem ter uma moto mais alta. Principalmente para a galera que quer comprar uma Big Trail, moto pesada e moto alta. Então você que tem uma estatura, você que é mais baixinho, muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Existem esses kits, né? Principalmente em moto mais cara, já existe um kit com um banco. Kit não. É um banco que ele rebaixa, né? Ele fica mais baixinho. E aí a dica que eu dou é o seguinte. Você que não tem altura para pegar uma Trail, você tem que ter pelo menos um pé, metade do pé fixado no chão. Se você ficar na pontinha do pé, não vá, cara. É barril. Você pode cair. Principalmente em uma situação de emergência, você não vai conseguir ter apoio suficiente e você vai tombar com a moto. E aí que é o momento mais importante. Você ter a segurança de colocar pelo menos 50% da sola do teu pé no chão. Então, essa é a situação mais indicada para todo mundo que roda numa motocicleta. Seja homem, mulher, que tenha uma estatura menor. Seja em qualquer motocicleta. Você quer fazer um teste se você vai se dar bem com essa moto? Pelo menos 50% aí da sola do teu pé você tem que colocar no chão. Se ficar na pontinha do pé, desista. Não vale a pena. É muito perigoso. Principalmente em situações de emergência, frenagens bruscas, que você vai ter que colocar o pé e vai ter que ter a segurança de parar e ter a firmeza de colocar o pé no chão. Então, eu não recomendo motos que você não tenha essa segurança de colocar pelo menos 50% da sola do pé no chão. E esse kit de rebaixamento, ele não é legal. Perde e tira completamente a função da moto trail. E aí, como eu tinha falado com o Snard, vai de phaser. Eu não vejo problema nenhum. A phaser não vai dar problemas lá na sua cidade, mesmo com o paralelepípedo. A phaser tem uma suspensão adequada. É bem legal. Eu já rodei em phaser com um terreno mais acidentado e eu não vejo problema. E aí você pode pegar, sim, uma phaser. Não pegue tão antiga. Eu não aconselho você pegar uma phaser tão antiga. Pega uma phaser de, sei lá, 2012, bem conservada, até 2017, até essa versão aí, que é a mesma dessa aqui, que eu fiz um vídeo, que é do Mateuzinho, e antes do facelift. Essa motocicleta é excelente. A phaser não vai lhe dar dor de cabeça. É uma moto que vai te atender e muito na rodovia. Já rodei com o meu querido Natan, fiz uma viagem com o Natan, e ele com uma phaser, só que a phaser atualizada, mas o motor é o mesmo. Sendo que essa phaser atual, acho que a dele era 2018 ou 2019, tem 5 kg a menos. Então é uma moto mais leve. Mas mesmo assim, o motor da phaser aguenta a viagem. Essa viagem que você faz de ida e volta, de 550 km a mais longa, o trajeto mais longo, você vai fazer tranquilamente com uma phaser. Pode ir e vá tranquilo. E a phaser você vai ter mais segurança para plantar pelo menos os dois pés no chão de forma mais adequada e segura. A Crosser seria uma boa opção, mas para a rodovia ela não é adequada. E realmente, como você falou, para uma viagem tão longa dessa, você vai estar cansado, e ir com uma 125 vai te desgastar demais. Então acho que com uma 250, uma Street, que é a phaser 250, vai lhe dar mais conforto e segurança. Deixa quieto a Lander, deixa quieto a Teneré. São motos excelentes, mas para a sua estatura, não vai ficar legal e não vai lhe dar a segurança que você precisa. Outra coisa também, para todo mundo que está pensando, esquece kit de rebaixamento, não fica legal. Vou fazer uma coisa, quem já colocou kit de rebaixamento, deixa aqui nos comentários, coloca aqui sua experiência, seu relato, vai que você teve uma boa experiência, e aí a gente vai acabar descobrindo algumas pessoas que tiveram uma boa experiência. Vai deixando aqui os relatos, vocês que já instalaram um kit de rebaixamento na Mototrail de vocês, eu quero saber, eu acho que todo mundo aqui tem curiosidade de saber também a experiência de vocês. E também, você que instalou um kit desse e não ficou satisfeito, deixa aqui também sua experiência, seu relato, para a gente poder ajudar cada vez mais a comunidade, a gente trocar essas ideias. Mas a minha opinião é o seguinte, não vale a pena colocar kit de rebaixamento. Tira o propósito da moto, e se você é baixinho ou é baixinha, você monta na moto, tem que pelo menos ter 50% aí da sola do teu pé fincada no chão, ou o pé todo, porque você vai ter muita segurança, principalmente em situações de emergência. Tá bom? Deixa aqui seu comentário, quero entender também o que você pensa em relação a isso. Tá bom? Participe das rifas do canal, Participe também, me segue lá no Instagram. Promoções dos meus patrocinadores todos os dias, vale a pena. Você que tem aí uma motocicleta, quer colocar um acessório, quer colocar alguma coisa aí que meus patrocinadores têm, principalmente seguro de moto, acessório com a Custom, capacete, luva com a KM Motoshop, ou quer comprar uma moto nova com a Guimarães Motos, quer consertar a moto lá com a RL Motos, então vai lá, me acompanha, que eu vou estar sempre colocando as novidades dos patrocinadores. Tá bom? Participe das rifas, já falei isso de novo, seja membro do canal. Você que está sempre assistindo, quer me ajudar? Quer me apoiar? Seja membro do canal, tá? Clica aqui, seja membro, e você vai entender como é que funciona. Tá certo? Deixa o joinha, se você gostou, deixa o joinha, se não gostou, deixa o dislike, mas assista meus vídeos todos os dias. Tá bom? Um beijo, e até amanhã.